O que é que veja mais linda, mais cheia de graça É mais que um paese, é que veja mais linda, que veja a graça Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que estou tão, tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que amane só minha E essa bem passa sozinha Ah, se ele sabesse que quando ela passa o mundo iria Se enche de graça e chega mais linda, de quase teu amor O que é que veja mais linda, mais cheia de graça É a menina, que vem que passa um dos palens, caminhos do mar Nos, du colb do rado, du sol de panema Se eu balão sado e mais com paema Que que veja mais linda, que veja de passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que estou tão, tão triste? Ah, a beleza que existe? Ah, a beleza que amane só minha E essa bem passa sozinha Ah, se ele sabesse que quando ela passa o mundo iria Se enche de graça e chega mais linda, de quase teu amor 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 O que é isso?